E aí galera, bom dia, bom dia, olha o que eu achei pra vocês logo de cedo hein, olha o tamanho do guincho cara, é um scanner hein, cara, muito bonito, olha só, toda personalizada, muito bonitona hein, chique Hoje é segunda-feira, dia de trabalhar, deixa eu ver que dia que é hoje aqui, hoje é dia 8 de fevereiro de 2015, aqui na Suíça é 10h47 da manhã Ela vai manobrar ali ó, muito bonitona hein, olha que máquina cara, chique Poderosa hein, olha que bonitona cara, chique hein, vocês acharam a V8 Nossa, Christopher, muito chique Olha, veio oitona hein Caramba Aí é chique hein Muito bonito cara, maquinona da hora hein Olha Falar com ele lá, fera hein Christopher, vai mostrar lá dentro pra nós, olha só Magnifico Magnifico Nossa, Jolie Que louco Cara, que máquina, olha Chique, mano Olha Muito top, 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 top Olha, e é câmbio ainda hein, olha Muito top Muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Eu confundo Eu confundo Olha só Olha só Chique hein Máquina mesmo hein, top Muito top Tchau Tchau Tchau